Hora de deixar o telefone da Brigada de Incêndio a postos, meu povo. Tá começando o nosso quadro favorito, mais divertido de todos, o melhor do mundo. É o Fogo no Saquinho. Vamos lá, Kei. Então a gente vai jogar agora o Fogo no Saquinho com você. Muito fácil. Temos aqui o saquinho da galera que ainda tá na casa. E aqui do seu lado a gente tem o nosso totem com os emojis. Você vai colocar nos saquinhos. Tem palestrinha, Hanson, Follow, Fake News, Match. Mas pra gente começar, cola lá a sua carinha de eliminada. Ah, é muito triste. Depois a gente vai poder ver seu saquinho também. Agora não. Ah, bom. Você não vai passear pelo saquinho? Ai, que o dela tá tão aqui, né? Mas eu nunca perco uma oportunidade. Agora eu fiz o cosplay do Bruno, passei na frente da câmera. Para, galera. Vamos lá, Kei. Vamos começar pelo match. Quem foi seu match na casa? Um match de amizade, de romance. É quem tá na casa, né? Quem tá na casa. Os saquinhos que tão aí. Ah, um match de amizade, assim... Cara, que foi de última... Tipo assim, em pouco tempo que deu um match mesmo, foi o Black. Black, né? Ó, eu comentando isso, né? Foi do nada mesmo. Foi. Vamos lá, então. Palestrinha, que é esse aqui, ó. Quem você acha que falava muito no BBB, ó. Falava, falava, falava e não tinha nada. Misericórdia, Gabriel Santana. Sem dúvida. Eu não tô... Meu Deus. Deixa eu só dar uma espiadinha aqui. Toda semana, não olha. Ele recebe. Não olha. Toda semana o Gabriel recebe. Vamos lá. Fake News. Quem era falsa ou falsa, falava e depois fazia outra coisa, mentira. Fake News é a Bruna. Bruna é Fake News? Muito Fake News. O que você achou que a Bruna fez Fake News? Cara, ela tava tentando toda hora se aproximar de muita gente. Aí depois tava falando mal dessas pessoas. Inclusive de mim. Tentou se aproximar quando o cowboy tava lá. Queria sentar junto, conversar, ser amiga. E depois do nada tava metendo o pau em mim. Pra mim ela é muito Fake News. Muito. Desde o início vocês tiveram umas tretas. Desde o início. Ela e a Larissa. Daquela primeira prova. Justo. Vamos lá. Unfollow. Quem você conheceu, mas também não tá muito afim. Não tá muito afim de seguir a amizade. Que sobrou... Ah, Larissa. Unfollow na Larissa. Você deu um abraço nela lá. Falou que o que aconteceu no jogo fica no jogo. É que eu sou educada, né? O que aconteceu ficou no jogo, mas a amizade com ela não vai existir. Não vai rolar, né? Não vai progresso. Não tem como, né? Imagina o Gustavo entrando, daí ela olhando pra ele e ele olhando pra ela. Vai ficar um clima. Aí de repente alguém fala, alguém tem algo contra esse casamento, é a Larissa? Imagina. Não, irmão. Aí na verdade ela só levantou a taça. E a gente vai tá lá, vai ser o O, não. Ranço, o que é? Ranço. Nossa, essa carinha é ranço? É, ranço. Um ranço do BBB. Ah, Guime. Ainda bem que tem ele aqui. Dá um ranço nele. Ranço no Guime. Muito ranço. Bom, eu tenho que perguntar por quê, mas acho que tá bem claro, né? Os últimos dias de vocês na casa foram complicados. Muito, muito. E assim, eu tenho ranço dele porque ele vinha querendo jogar comigo no começo do jogo e eu toda hora falando, não, eu tô com o meu grupo, tô com o meu grupo. Ele até falou que eu estava no grupo errado, então tipo, isso me frustrou muito dele porque era uma pessoa que eu tinha expectativa de ser uma pessoa que seria meu aliado, porque eu já sabia, assim, mais ou menos que ele entraria. Então eu falei, cara, eu quero muito conhecer ele, acho que a gente tem tudo a ver e foi tudo ao contrário, então eu tenho ranço dele. Você acha que de repente ele te indicou, ele ficou com essa briga, assim, com vocês porque você confessou pro seu grupo que ele falou que você tava no grupo errado? Com certeza. Porque, por que que eu ia mentir, entendeu? Quando eu contei isso pra ele, ele ficou todo revoltado, enfim. E eu acho que a verdade dói e foi realmente o que ele falou pra mim. Até certo momento ele falava que eu era jogadora, que eu era articulada, que eu era boa, isso. E quando o cowboy saiu, ela é fraca, ela é arrogante, isso e aquilo, né? Não, já gritou que é a campeã, sendo que eu nunca fiz isso. Então pra mim eu tenho ranço dele. Essa foi a Kay que botou fogo no saquinho dos Brothers. Justo. Mas olha, gente. Vamos mexer no seu saquinho. Vê o seu saquinho. Quer olhar o seu saquinho? Vê o que que tem? Não quero. Pode pegar. Assada. O que será que tem no saquinho de Kay Alves? Ai, quer ver? Eita! Caramba, tá cheio de emojis, tá com saquinho cheio, hein? O que que tem aí? Fake News. Fake. Não Follow. Isso. Ranço. Match. Um fake News e outro match. Ai, amei o coração. E tem mais de um match. Aí, ó, ok, fica a dica. Christian, Fred Nicasio, Gabriel...